E a gente volta com mais uma curiosidade desse 8 de julho. Em 200 anos de história, Sergipe se destaca na literatura brasileira. A primeira representação literária aqui no estado foi a criação da letra do hino Sergipano. De lá pra cá, diversos nomes se destacaram. Por isso, o professor José Anderson Nascimento, que é presidente da Academia Sergipana de Letras, nos lembra algumas dessas personalidades. Confira. Celebrando a data 8 de julho, em que comemoramos 200 anos de Sergipe independente, no campo da literatura, nós podemos destacar inicialmente Oliveira Campos e Frey Santa Cecília, que foram os autores do hino de Sergipe. Esse hino foi tocado pela primeira vez em 24 de outubro de 1836. É considerada, assim, a primeira peça literária de Sergipe. Depois, muitos outros pensadores, poetas, se dedicaram a publicar suas obras em jornais. Mais adiante, vamos ter Tobias Barreto, Silvio Romero, Fausto Cardoso, Gumescindo Bessa e Antônio Garcia Rosa, que era o poeta lírico, um dos principais mentores da fundação da Academia Sergipana de Letras. No meio do século passado, Dom Luciano José Cabral Duarte, com uma grande produção literária, literária, Manuel Cabral Machado, Ofenísia Freire, Maria Tetes Nunes e Luiz Antônio Barreto. Então, sempre grandes nomes que marcam a nossa literatura, né? Luciana Góes, para o Boletim Jornal da Peripê. Luciana Góes, para o Boletim Jornal da Peripê.